Lembro-me de um atendimento feito a uma pessoa quando eu era associado a uma igreja. Eu trabalhei algumas vezes no que chamávamos de assistência religiosa, que era uma atividade realizada para a orientação dos membros que passavam por alguns momentos de dificuldade emocional, financeira, familiar, etc. O associado entrou na sala de atendimento, onde eu o aguardava, e após vê-lo acomodado disse-lhe eu vou falar tudo o que penso que você vai me dizer agora. E falei o que pensava naquele momento. Ele sentado diante de mim ficou assustado e disse Você é evidente? Respondi a ele que do momento que ele abriu a porta até sentar-se na cadeira ele havia me contado tudo o que eu disse para ele atrás de sua forma de abrir a porta, o cumprimento, o jeito de andar, o vestir, o olhar, o comentário antes de sentar, a forma de afastar a cadeira e sentar, o que eu fiz foi repetir o que ele havia me dito através dos seus atos. É apenas isso.